Oi gente, desse série que eu estou fazendo para as joalheiras, design, que nós fizemos já três, eu escolhi a Xiomara porque ela é a clássica. Temos uma de yoga, temos uma que faz coisas maravilhosas, temos uma que faz só coisas simbólicas e agora nós temos a Xiomara. Xiomara, obrigada por ter vindo. A Xiomara, 40 anos que trabalha em yoga. 40 anos. Ela tem aquelas clientes que são de sempre, de família em família. Os filhos? Filhos completamente diferentes das outras joalheiras. Então eu quis escolher ela porque eu me lembro que eu comprei um anel de cobra que você que usa até hoje. Ah, que bom. Eu uso até hoje e falo de 40 anos atrás. Quando você tinha loja também. Eu fui tua vizinha na Gabriel também um tempo. Gabriel, depois agora não, você tem só em casa. Só em casa. Como você começou com as joias? Bom, foi uma coisa de acaso. Não tem nada no meu histórico antes, na infância. Paixão por joias, interesse, nada. Eu sempre fui visual, sempre gostei de moda, coração, arquitetura. Mas estava procurando uma coisa para fazer, uma coisa que me apaixonasse. Porque minhas filhas já estavam ficando maiores. Uma prima minha, que já estava trabalhando com joias, me convidou para ser sócia. Eu fiquei assim, será que eu vou gostar disso? E aí as minhas filhas foram ficar um mês fora, com o tio. E eu percebi aquele buraco, eu falei, eu vou entrar nessa. Mas sem a menor ideia que eu fosse aprender, gostar. Sentei com ela lá, ela me explicava e tal. E em pouquíssimo tempo, eu aprendi todas as famílias das pedras. Aprendi a conversar com os olives, a parte técnica, a parte... Todo o linguajar, tem toda uma série de coisas. É meia cana, é cravação inglesa, fio torcido, tem chevalier. Toda essa coisa que eu aprendi em muito pouco tempo. Eu acho que em dois meses já estava completamente apaixonada. E já tinha desenhado as minhas peças. É uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Você vai ver pedras, aquilo te encanta. Eu fico transpirando de emoção. E eu sei o que eu quero, eu tenho... Aprendi também as coisas de cores, eu adoro cores. E tem um jeito de combinar cores que é muito da família das pedras. Então os berilos, esmeralda e água marinha, vão muito bem juntos. Se chamam, se casam. Esmeralda e água marinha, é. Impressionante. O efeito que faz, pouca gente faz. Mas se casam, porque são dois berilos. Eu gosto do rosto, da metista. Qual é a tua pedra preferida? Olha, que é difícil. É a qualidade. Quer dizer, eu tenho uma safira que eu amo. Mas a pedra preferida, eu acho difícil de dizer. Eu gosto de todas. Não é o diamante. Sem dúvida, não é. Seu Mara, me fala uma coisa. Hoje em dia, não se usa mais aquelas joias. Mudou muito o estilo das pessoas. No mundo inteiro, hein? Eu às vezes viajo, levo umas joias, não uso. Antes a gente até gostava de levar, porque podia usar. Eu fui agora, na África, no casamento, eu levei uma joia. Nada. Era corda. Entendeu? Então, não dava. Mas isso até bate muito com o que eu gosto da joia. É como ornamento. Então, um brinco pode ser tão bonito quanto uma pena, uma flor. Eu acho que a ideia da joia não é poder. Não deveria ser uma demonstração. As joias todas, assim, que às vezes você vê no casamento. Não, essas parruí. Não dá mais. Só a Rainha Elizabeth. Depois de Chiara, Colá. Não dá mais. Não dá mais. Dá joias um pouco, vamos dizer, das joias mais modernas. Mais modernas. Mais modernas. Com pedras bonitas, mas mais modernas. Exatamente. E são menores, normalmente, com três pequenininhos. Esse aqui é lindo, né? Esse é o interessantíssimo, né? Esse é bem novo. Essa é uma pedra em comum. Com brilhantes, com seus brilhantes. São diamantes opacos, todos diamantes. Nos tons dourados, tem vários tons. Tem rosado, tem cinza. Eu trouxe de fora, porque aqui no Brasil não tem. A De Beers, que não comercializava essa pedra, fez a lapidação. E o efeito ficou muito bonito. Muito bonito. E não entra nessa categoria luxuosa. Aquela coisa caríssima. E não é caríssimo também. Que é comum o diamante preto. Custa pouco. Me fala uma coisa. Você tem orifes que fazem pra você? Tenho, tenho. Eu trabalho com duas oficinas. Há muitos anos, gente muito boa. Gente que me entende. E você faz o design? Desenho, eu coloco as pedras. Hoje é uma maravilha, porque depois que eu monto, tipo um mosaico. Eu fotografo, coloco tudo no saquinho e mando. Quando eu não tinha isso, eu montava o mosaico com a mão. Tudo. E aí... O layout nosso também, que a gente fazia na agência, era tudo com a mão. Tudo com a mão. E se a pessoa não tá lá vendo e não anota, crava errado. Junta todos os brancos aqui, os pretos ali. Agora não. Você põe exatamente as cores que você quer. E você já vê o resultado? Vê, já vê. É uma maravilha que é hoje em dia, né? Eu vejo que agora, por exemplo, a plástica, você faz, tem um médico que fala, você tá assim, você vai ficar assim, já. Que maravilha. E o medo que a gente tinha. Você tem neta menina? Eu tenho uma. Uma? Tenho mais. É bom que tem uma, né? Porque eu me divirto com ela, dou risada com ela. Eu não tenho neta menina. Mas tenho três meninos e me divertem muito. Adoro, adoro. Mas a menina é ainda joia, joinha. Eu quero. Por exemplo, eu tenho uma... Ela escolhe a roupa, ela põe saia de tudo. 15 anos, elas fazem 3, 4 roupas. É bom, não. Isso na família não tem. Não, é que ela gosta de se produzir. Mas ela faz com o que tem. Ela faz uma bagunça. Quantos anos ela tem? Tem 7. 7? É pequena isso. É, porque ainda é pequena. Mas assim, eu vou na Zara com ela pra comprar um leg, uma coisinha, ela acha uma saia de tule com lantejoula e ela quer de qualquer jeito. Aí o Usa sai de tudo com lantejoula. E ela amarra. Ela se lembra das princesas, né? É. Ainda tá no tempo das princesas. Me fala uma coisa. Os lançamentos você fala. A sua filha trabalha com você? Não. Você trabalhou alguns anos antes de casar. Até depois de um tempo. Adorava trabalhar com a Joana. Ela fazia uma coisa mais jovem, prata. Só prata. Nós trocávamos ideias e fazíamos coisas assim. Ela dava palpite nas minhas e eu dava palpite nas delas. Temos peças assim a quatro mãos que a gente reconhece na hora. Inclusive o brinco de casamento dela. Foi muito gostoso. Mas com o casamento, com o nascimento dos dois filhos, com crise. Ela cansou. Cansou, vai dar um tempo. Ela canta. Canta na noite. Dá choro. Ela mata café. Ela canta muito bem. Ela canta bem? Muito bem. Que tipo de música? O mais americano. Que é toda a formação dela. Brasileira, ela tem alguns que ela gosta muito. Adora. Não tem coragem de cantar Elis, por exemplo. Porque nunca vai ser aquela maravilha. E o Zuz, o homem de mulher, elugia muito a voz dela. Ele sempre quer, ele sempre fala pra ela. Faz um bom CD profissional. Que eu monto pra você. Você não vai sair pela estrada. Mas eu monto pra você. Eu arrumo pra você. Pequenos shows em paleto. Não sei aonde. De firmas e tal. Você ganha um dinheiro. Faz o que você quer. O que você ama. E faz bem. Quer dizer, o cara com o Zuz já sabe o que você tá fazendo. Seu Mara, é o seguinte. E as pérolas? Voltaram? Voltaram. Eu sempre amei. Você trabalhou aquele colherzinho de pérolas assim antes? Não. Três voltinhas. Não. A Bete. É. Pra não sair. Degradir, né? Aquela coisa. Não, na verdade, o que tá forte é mesmo o Chanel. Pérolas com aros ouro, cumpridas. Dois, três fios. Eu tenho aqui um fio de pérolas barrocas que eu acho divertidas porque são grandes e não são caras. Eu tenho muito essa preocupação de ter... E também, porque hoje em dia com essa crise que tem um monte alto, tem um monte alto. Tem um monte alto. Enfeita e não é uma... E não é um... Mas são o que essas pérolas? Barrocas. Ah, são pérolas? A pérola barroca é a pérola que deu errado, digamos assim. A pérola que ficou torta na concha. São interessantíssimas porque nunca tem uma igual a outra. Tem um tom de pratiça, né? É, porque é esportivo também. E é, eu uso com camisa jeans, por exemplo. Uso muito assim. A crise atingiu você, todo mundo? Atingiu. Atingiu. Eu venho sentindo, tipo, uns quatro anos. Agora, apertou, mas vem diminuindo, vem diminuindo. Atingiu. Agora nós precisamos esperar um pouco com as eleições para ver o que vai acontecer. É, eu não vejo a hora. Bom, seu Mara, muito obrigada, ok? Seu Mara Crespi, espera, onde você pode procurar agora? Tenho o Instagram. Instagram. Seu Mara Crespi. Seu Mara Crespi, Instagram. Você pode também mexer com joias antigas, fazer novas. Faço muita reforma, muita. Coisa direta, de coisa. E gosto muito disso. Olha a dica, tá? Obrigada.